Tratamentos caseiros para cuidar das pontas secas Os produtos naturais proporcionam diversos nutrientes e beneficiam enormemente o cabelo. No final, ao enxaguá-lo com água fria, selamos a cutícula e evitamos o frizzes. Quem nunca cortou um dobrado para prevenir ou cuidar das pontas secas que aparecem nos cabelos? O cabelo é muito delicado e se danifica com facilidade. Isso ocorre principalmente se o pintamos com frequência e abusamos do secador, dos cortes e da exposição ao sol quando estamos de férias. Ou seja, todos estes fatores podem danificar o cabelo, por isso, é necessário aumentar os cuidados para preveni-los. Neste artigo, mostraremos alguns remédios caseiros muito efetivos para melhorar a saúde e a aparência do cabelo. Especialmente para restaurar as pontas secas, as quais fazem o cabelo parecer fraco e maltratado, além do mais, muito descuidados. Estes tratamentos são realmente muito efetivos e apresentam resultados logo na primeira aplicação. Afinal, são usados apenas produtos naturais, que proporcionam todos os nutrientes que beneficiam enormemente o cabelo. Sampu de ovo Para fazer este fabuloso tratamento Primeiramente, ferva em um litro de água, um maço de alecrim fresco. Em seguida, quando a mistura estiver bem fria, adicione um ovo batido e lave o cabelo com ela. Essa mistura deve ser aplicada como shampoo, ou seja, enxague depois de usá-la com bastante água fria. Tratamento com creme de mamão Para fazer este creme, primeiramente descasque meio mamão e retire todas as sementes. Em seguida, faça uma pasta e adicione meia xícara de iogurte natural. Aplique a mistura em todo o cabelo, incluindo couro cabeludo. Depois, envolva-o em uma toalha e deixe atuar durante 20 minutos. Ao final, enxague com bastante água fria. Tratamento com creme de abacate Preparar este creme para o cabelo é muito simples. Primeiro, pegue um abacate médio e descasque. Em seguida, faça uma pasta com a polpa e adicione 2 colheres de óleo de amêndoas. Aplique essa mistura no cabelo da metade para as pontas, deixando atuar durante meia hora. Finalmente, enxague com bastante água fria. Tônico para o cabelo a base óleo. Para este tônico, primeiramente, esquente meia xícara de óleo, de amêndoas ou de oliva. Em seguida, aplique nas pontas do cabelo e cubra com uma tuca de banho. Deixe atuar por meia hora. Enxague com a água morna. Tônico para o cabelo a base de cerveja. Este é um tratamento muito fácil de fazer. A única coisa a se fazer, é pegar um recipiente com cerveja, e introduzir o cabelo da metade até as pontas nele. Deixe secar e logo depois enxague com bastante água fria. Truques para evitar as pontas secas e duplas. Cortar as pontas a cada 2 meses. É uma das melhores opções, para que o cabelo fique mais saudável e suave, pois, dessa maneira, são eliminadas as partes do cabelo que estão danificadas. Mas se você não gosta de ficar cortando muito o cabelo, o melhor é prestar atenção aos conselhos, que daremos a seguir, para evitar as pontas secas e duplas. Ao lavar o cabelo, use um bom condicionador, e, junto a isso, realize um tratamento profundo uma vez por semana. Este deve ser a base de óleo quente, como em um dos conselhos anteriores. Na hora de pentear o cabelo, utilizando uma chapinha ou secador, passe um protetor de calor para o cabelo. Procure não abusar destes produtos. Caso tenha o cabelo pintado, faça retoques, mas somente nas raízes, não é necessário aplicar a tinta em todo o cabelo. Jamais utilize escovas com o cabelo molhado. Para desembaraçar o cabelo depois do banho, faça com um pente com dentes largos. Desta maneira se evita que o cabelo se quebre.